Bom, lançamento oficial da feijoada dos amigos, aquela que é a feijoada mais badalada, a gente pode dizer isso, porque já são 10 anos, né? 10 anos de festa, e depois do sucesso desses últimos anos e agora o sucesso do Braseiro, Flávia, não tem pra ninguém, né? Ah, é uma delícia, Malu. É uma delícia fazer festa, é uma delícia comemorar 10 anos, é uma delícia chegar aqui, tá podendo estar junto de tantos parceiros legais, da imprensa, a imprensa nos prestigiando, é uma delícia. Bom, Renato, você vai pra cozinha dessa vez? Ah, já tem algum tempo que eu não vou pra cozinha, e esse ano, com a mudança pro Vila Conte, o buffet é do Vila Conte. Mas eu tive a oportunidade de conversar com o Michele, com o chefe do Vila Conte, e dar algumas dicas da minha receita, que é tradicional há 10 anos já. Olha, Malu, as pessoas podem esperar muita coisa legal, além da Casa Nova, Vila Conte, além da dupla sertaneja, a gente vai ter deguste de drinks bem bacanas, mas a Aperol tá sempre com a gente, o Gin Tônica, que hoje é a sensação do momento, e para comemorar 10 anos, vai ter um drink comemorativo 10 anos, uma receita do Rê, além de alguns degustes de comidinha diferentes também, molecagem tá com a gente, a gente sempre tem que deixar parceiro pra agregar e devolver o valor do convite para o convidado. A gente pensa muito dessa forma, Malu. Bom, então você não vai lá pras panelas, mas você assinou um drink? Eu assinei um drink, a gente tava pensando em algo diferente pra comemorar isso, e a gente desenvolveu um drink bem legal, que vai ser sucesso. E aí, Renato, vamos falar a programação, então, do dia? Vamos lá. A festa começa com o DJ Ricardo Rádio, abertura do show de Romboski Vinícius com Renato Honorato e Gabi Honorato, Romboski Vinícius, Vitor e Diego, que são os campeões de um concurso aqui da Rede Record, Marco Aurélio Bueno, que são residentes de uma casa sertaneja em Ribeirão Preto, e o segundo palco, como a gente sempre tem, um pop rock com o Brunão e o Thiago Giacomelli. Quer saber mais? Vai na rede social. Feijoada dos Amigos RP. Tá tudo lá. Então, gente, ó, Feijoada dos Amigos, quem faz é o Conte, mas tem toque do Renato. É isso aí. Bom, são 10 anos de Feijoada dos Amigos, e o Estrela esteve junto com o pessoal da organização lá no Braseiro, e agora tá aqui pra comemorar 10 anos da Feijoada, vadãozinho. Qual que é a importância da empresa estar junto de eventos tão bacanas da região? A divulgação, sem dúvida, é uma coisa muito importante. Quando você vai, participa de eventos consagrados de 10 anos igual esse, dessa Feijoada, que vai João Bosque e Vinícius, a divulgação é ampla. E é gostoso trabalhar com essa equipe, conforme foi o trabalho que eles tiveram no Braseiro, né? Tudo bem organizado, todo mundo falando bem. E conforme eu tava até conversando aqui agora há pouco, o brasileiro come em média 15 quilos de carne de porco por ano. E dizem os estudos que 80, 90% é pela Feijoada, né? Jura? Dizem que sim. Então, é uma coisa cultural do brasileiro muito importante, e é uma honra estar junto com esse pessoal, junto com essa equipe organizadora. Já mais um ano com a Feijoada, vale a pena, né? Vale, vale muito a pena. O Renato e a Flávia estão de parabéns, né? O evento sempre maravilhoso. E mais uma vez, né? Pelo segundo ano, como você já disse, nós fizemos essa parceria aí, bacana, né? E esse ano com a novidade, né? Que nós vamos fazer esse ano com as Long Nets, com a Lager e com a Gold, né? Que com certeza vai ser o diferencial e um sucesso absoluto, né? Parceirão do programa Malu Visita, de Olímpia Hot Beach, também é parceiro da Feijoada dos Amigos. Eu estou ao lado da Carla, que é gerente de contas do Hot Beach. Um parque que dá a coisa mais gostosa do mundo, né Carla? Sim, a gente tem uma parceria muito boa, né? Já com a Malu, a gente agradece. Já foi várias vezes lá no nosso parque, né Malu? Com certeza. Realmente é um parque muito bom. E a gente está muito feliz de patrocinar essa feijoada pela primeira vez e nos 10 anos da festa. Então estamos muito satisfeitos, muito felizes com isso. É um parque diferenciado para quem quer levar família, para quem tem crianças, né? Agora nós estamos prestes a inaugurar o Hot Beach Resort, que é o nosso resort novo, mais novo. Já está vendendo para a Férias de Julho. Então é outro produto que vai ser sucesso. Está lindo, lindo, lindo. 50 quilômetros de Rio Preto, bora lá, né? Isso aí, vamos lá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.